Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, ciências paraeja. A nossa aula tem o título Energia, então nós vamos descobrir um pouco mais sobre o que é energia, onde encontrá-la, como nós utilizamos. E aí para começar a nossa aula, eu trago essa frase de Marie Curie, ela diz o seguinte, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade, para que a gente possa cada vez mais estar se aperfeiçoando e cada vez mais estar participando com responsabilidade com a nossa comunidade, com o nosso entorno, com a nossa própria vida. Para começar a nossa aula sobre energia, eu trago uma música de Lenine, um trecho de uma música de Lenine, que tem o título Energia, e ela diz o seguinte, o sol raiou, tomou conta da praça, sua energia, o sol raiou, para dizer ao país que hoje é o dia. Então, será que existe alguma coisa que relaciona o sol com a energia? A gente vai descobrir isso na aula de hoje. Então, dois objetivos nós temos para a nossa aula. Identificar e classificar diferentes fontes, renováveis e não renováveis, e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. E um segundo objetivo, que é classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com o tipo de transformação de energia. Então, afinal, o que é energia? Energia, né, não tem uma definição exata. Mas, para a física, a gente pode considerar que energia é tudo que produz trabalho e gera uma ação. Esse trabalho aqui, a gente tem que pensar, não é necessariamente o trabalho que eu vou em casa, né, vou sair de minha casa para trabalhar, então vou ficar em casa cuidando dos meus afazeres. Não é esse trabalho especificamente que a gente está falando. Trabalho aqui para a física, a gente vai pensar em uma transformação de energia, uma transferência de energia. E quando essa transferência de energia, essa transformação gera uma ação, a gente diz, então, que é um trabalho e que é energia, né, sendo, acontecendo e sendo realizada. E nós temos algumas unidades de energia, o kWh, que normalmente a gente conhece mais essa unidade por conta, né, da nossa conta de energia elétrica, né, nossa conta de luz. A gente tem o joule, caloria e o BTU. O BTU, normalmente, a gente encontra quando vai pensar em ar-condicionado, né. Normalmente, a unidade de energia, né, consumida e realizada pelo uso, né, do equipamento do ar-condicionado é calculado em BTU. Então, de onde vem a energia, né, a nossa maior fonte de energia é o Sol. E quando a luz do Sol, essa energia solar, né, essa energia luminosa, ela chega, né, na Terra, essa energia, então, ela é transformada em diversos outros tipos de energia. Ah, mas por que transformada? Então, existe um princípio da conservação da energia, né, que às vezes também pode ser chamado de princípio de lavoceia. Talvez você já tenha ouvido falar desse princípio, né, que diz o seguinte, a energia não se perde, não se forma e nem pode ser destruída. Ela se transforma. Então, a gente não cria energia. E também a gente não perde energia. O que que acontece? Existe uma transformação, uma transferência de energia. Mas a gente não pode nem criar, nem destruir. E aí, a gente tem que pensar também que existem algumas energias renováveis no nosso planeta e algumas energias não renováveis. Qual a diferença, Pró? Renovável. Lembra que palavra? Renovação, né? Como algo cíclico. Então, é um pouco... Tem um pouco a ver com isso. A energia renovável é uma energia gerada a partir de fontes que possuem capacidade de reposição natural. Por exemplo, a energia dos ventos. Por exemplo, a energia solar. Então, a energia que constantemente ela está aqui, né, ao nosso redor e ela tem uma reposição natural no ambiente. Ok? Quando a gente pensa em energia não renovável, a gente já vai pensar em uma energia gerada a partir de fontes finitas. O que é finito? Que acaba, né? Que tem um tempo limitado. Por exemplo, combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. O petróleo, ele tem um tempo para ser produzido, para estar livre, vamos dizer assim, na natureza, que é um tempo muito grande. E aí, essa fonte, né, não renovável, então, ela vai ter uma limitação. Então, hoje, por exemplo, nós temos limitação de petróleo no nosso planeta. E por isso também que essa limitação, né, de petróleo faz com que, às vezes, o petróleo seja muito caro, né, os barrios do petróleo sejam muito caros, o refinamento desse petróleo para gerar outros compostos também, e acabam se tornando caros, tá? Porque a gente tem uma energia que não é renovável, que ela não vai ser reposta rapidamente. Talvez ela nunca seja reposta, tá? E aí, por isso, então, que é uma energia não renovável. Pró, existem formas e tipos de energia? Sim. Por exemplo, né, a gente tem energia cinética, que é uma energia do movimento, né, como nesse pêndulo ali, né, quando essa bolinha, ela for... Quando essa bola aqui, ela tocar nas outras bolas, elas vão gerar um movimento. Isso é chamado de energia cinética. Quando a gente pensa nesse elástico, a gente vai observar, né, nessa bola, a gente vai observar uma energia potencial, uma energia que vai gerar, pode gerar uma deformação nesse elástico, e depois esse elástico, ele pode, né, essa bola, ela pode voltar ao seu, sua forma inicial. A gente também tem a energia mecânica, que é uma energia que é realizada através de uma força, uma força exercita, que vai gerar um movimento, por exemplo. A gente tem a energia térmica, né, a energia sonora, a energia elétrica, que é mais comum pra nós, tá no nosso cotidiano, nós temos a energia nuclear, né, através de fissuras, fusões, né, dos núcleos atômicos. A gente tem a energia solar. Também temos as energias dos combustíveis fósseis, tá? Então, são tipos de energias diferentes que vão existir na natureza, que vão existir no nosso dia a dia. E como é que a gente vai identificar essas energias? Só existe um tipo de energia, um aparelho ou nós? Só temos um tipo de energia em nosso corpo? Não. Ao longo do dia, ao longo do tempo, vários tipos de energias e formas dessa energia estar no nosso cotidiano, elas vão existir e a gente vai começar a ficar expert, a gente vai começar a ficar ligado, ficar atento, começar a diferenciar essas energias, certo? Então, por exemplo, se eu vou correr, se eu estou correndo na Getúlio Vargas, né? Então, o que eu estou fazendo? É um tipo de energia, energia do movimento, energia cinética. Se eu estou sentindo que eu estou com calor, começa a suar, isso tem a ver com a nossa energia térmica? Se eu ligo o meu celular, o carregador do meu celular para carregar meu celular? Então, a energia ali é acontecendo, energia elétrica. Se eu vou usar uma bateria, né, para ligar o carro, a bateria, ela gera uma energia, só que é uma energia química. Então, o que que acontece? No nosso dia a dia, né, a gente está vendo várias formas, vários tipos de energia. E a gente pode observar também que existe uma transformação da energia. Lembra daquele princípio lá da conservação? Então, a energia, ela não vai ser destruída e nem vai ser criada. Ela vai ser o quê? Transformada, né? Vai ter uma transferência de energia. Então, por exemplo, quando a luz do sol, né, ela alcança as folhas de uma planta, essa energia luminosa vai se transformar dentro da planta em uma energia química, que vai gerar para as plantas, vai produzir o alimento das plantas, tá? Que é o processo que a gente chama de fotossíntese. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, essas placas de, de, essas placas solares que vão captar essa energia solar, e aí essa placa, ela vai transformar, né, essa energia solar em energia elétrica. E essa energia elétrica eu posso usar, por exemplo, para ligar o meu liquidificador. Só que quando o meu liquidificador está funcionando e ele está girando, né, ele vai estar fazendo o quê? Um movimento. Vai estar tendo também ali uma energia cinética e uma energia mecânica acontecendo para triturar o movimento, ou o que seja, que eu esteja batendo ou misturando no meu liquidificador. Percebe, então, que a energia, ela está constantemente no nosso dia a dia. Mas qual é a questão? Ela vai se transformando. E como é o detalhe da nossa aula de hoje, a gente perceber as transformações que vão acontecendo na energia, e a gente ficar atento para perceber que existe uma energia, então, que ela vai constantemente se transformando no meu dia a dia. Eu estou utilizando várias formas diferentes dessa energia. Tranquilo até aqui? Então, para a gente pensar um pouquinho no nosso dia a dia de uma forma mais concreta, vamos pensar, como é que eu calculo o consumo de energia elétrica, por exemplo, de um equipamento que eu tenho em casa, né, um eletrodoméstico, ou um eletroeletrônico, como eu faço? E aí eu trago aqui o exemplo do chuveiro elétrico. Primeiro, observa essa imagem, né, essas duas imagens que tem aí. Uma é o consumo, todas as duas mostras, é o consumo de energia, né, que normalmente a gente recebe, junto com o equipamento, junto com o chuveiro elétrico, tem um adesivo ao lado, que vem todas essas informações, né. Falou sobre o consumo dessa energia e ela classifica, né, esses equipamentos. Então, vai do A até o F. Então, quando a gente observa aqui, a gente tem um equipamento que é F, né, que está classificado como um eletroeletrônico F, né, e um B. O que vai acontecer? O F, ele vai ter um gasto aos 7.500 volts. Então, ele vai ter um gasto maior de energia. Ele vai consumir mais energia. E o D, ele vai ser de 5.500 volts. Então, percebe que essa classificação, quando a gente vai comprar uma geladeira, um chuveiro elétrico, tem sempre que dá uma olhada, né, nessa classificação de consumo de energia. Qual é a letrinha que está ali? As que consomem menos energia são A e B, certo? E acima de A e B, então C, B, F, o que vai acontecer? Vai ter um gasto maior de energia, um consumo maior de energia para aquele equipamento funcionar, tá? Então, tá bom. Dito isso, falando esse detalhe aqui, né, o que a gente pode observar? Se para fazer o consumo, o cálculo do consumo, então, eu tenho uma potência. Quando eu falo de watts, né, 5.500 watts, 7.500 watts, a gente está falando de potência, né, potência do equipamento. O que a gente vai fazer? A gente pega essa potência e divide por mil. Por que dividir por mil? Porque a gente vai estar trabalhando em kilowatts, certo? Então, e vai multiplicar pelo tempo gasto, em horas gasto. Então, se eu fiquei duas horas no banho, tomando um banho com chuveiro quente, né, com chuveiro elétrico. Então, eu tenho que contar esse tempo de duas horas. Se eu usei 30 minutos no banho, é uma pessoa que toma um banho bem demorado, né? 30 minutos no banho, o que é? Quanto é 30 minutos? É meia hora, 0,5. Certo? Então, a gente consegue transformar esse tempo em horas e aí a gente vai conseguir achar o total de kilowatts consumidos. Pronto? Você não está falando aí? Vamos para a prática? Vamos para a prática. Então, eu trago esse exemplo aqui. Então, por exemplo, ó, esse equipamento de chuveiro elétrico de 5.500 watts. O que eu vou fazer? O primeiro passo para saber quanto ele consome de energia. Primeiro passo é dividir esse valor da potência por mil. Então, 5.500 dividido por mil, 5,5. Se eu considero que essa pessoa, né, ela está tomando um banho, demorou duas horas no banho. Então, eu vou pegar esse 5,5 e multiplicar por qual valor? 2. 2 horas. Dá quanto esse valor de consumo de kilowatts em duas horas? 11 kilowatts hora. Tranquilo até aqui? Pronto. Por que a gente precisa desse valor? Ah, vamos para o que interessa. Vamos para o quanto a gente vai gastar, né? Qual consumo disso? Então, eu pego aquele valor, né, de 11 kilowatts hora e vou multiplicar pelo valor que qualquer planta de energia, a gente vai achar isso, o valor de 1 kilowatts hora. Vou dar uma suposição aqui. Vamos dizer que 1 kilowatts hora seja igual a 30 centavos. Então, 11 kilowatts hora vezes 30 vai ser quanto? 3,30 centavos, né? 3 reais e 30 centavos. Isso para aquelas duas horinhas lá. Se essa pessoa toma banho, né, vamos pensar que é uma pessoa com higiene, né, tudo em dias, bem saudável, que ela toma banho pelo menos uma vez no dia. Durante uma semana, uma semana tem quantos dias? 7. Então, o que eu faço? 3,30 vezes 7. Dá conta em uma semana, gasto só com chuveiro, só com banho dessa pessoa na conta, 23 reais e 10 centavos. Então, olha como é o consumo. Só que a gente tem que somar isso para o chuveiro elétrico, não só para o chuveiro elétrico, né, para a geladeira, mas para ligar e acender a luz da nossa casa, para o carregador, para o computador, para o micro-ondas. Quando a gente faz essa somatória de todo o gasto, de todo o consumo de energia em kilowatts da casa, em um mês, aí a gente vai achar o valor da nossa conta, né, de energia. Tranquilo até aqui? Então, revisando um pouco a nossa aula, o que a gente viu? A gente viu a definição de energia, que energia não tem uma definição muito exata, né, mas que na física a gente faz essa equivalência de energia a trabalho, né, a capacidade de realizar trabalho. E a gente viu também que o sol é a nossa principal fonte de energia e vimos que existem fontes diferentes de energia. Existem fontes de energia renováveis e existem fontes de energia não renováveis. Tranquilo até aqui? Agora é a sua vez de fazer atividade, de buscar um pouco mais, de procurar na sua conta de energia agora em casa e fazer, né, os seus cálculos para saber quanto você está consumindo em cada equipamento e tirar mais dúvidas e ficar curioso, como a Pró falou no início da nossa aula, né, aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? No mais, muito obrigada. Se cuide, dê a água, use máscara, né, se puder, fique em casa. Qualquer dúvida, entre contato comigo pelas redes sociais. Até mais! Tchau!